Aí pessoal, a Andressa agora vai explicar como fazer um drink de gin. Muito bem, aqui ó, já coloquei 30ml de gin aqui nesse. Esse aqui vai ser não alcoólico, hein? Não alcoólico, hein? Exatamente, vamos colocar agora o energético nesse daqui. É. Muito bem, aqui também vai ficar bonito esse daqui. Vai ficar bonito. Vai ficar, fica bonito. Nós colocamos também um pouquinho de... Vamos usar H2O. H2O. Agora pra ficar bem bonito isso, tá bom isso aqui, vai ficar legal. Mementa rosa. Mementa rosa. Aí a mentinha rosa, um pouquinho mais, aqui também. Vai, hein? E um pouquinho de anise estrelado também. Qual que é o nome desse? Anise estrelado. Anise estrelado. Mas ficou até bonito sem o kiwi, hein? Você vai querer kiwi no teu? Eu acho que fica diferente, hein? É, vai ficar da hora. Acho que vale a pena, vale a pena. Vamos ver agora aqui, ó. Mas é em cima. Ah, o kiwi, gente. Olha o capricho, hein? Não, dá pra bater assim. Dá pra arrumar bem bonitinho. Dá pra bater. Em cima da carta? É, em cima. Vamos ver se vai ficar bom, hein? Ah, já dá pra ver. Olha que coisa bonita. Nossa, olha que lindo. Bonito, bonito é, né? Bonito. Olha a atenção aqui. A qualidade do serviço. Eu postrar aqui. A qualidade do serviço. Opa, abaixa um pouquinho. Isso. Olha a atenção. Aí. Aí. Pronto. Um já tá pronto. Agora, vamos ver. Agora tem uma pessoa muito especial que vai provar pra ver se vai ficar bom mesmo. Vai lá. Cris. Vem cá, Cris. Vai lá. Olha lá. Agora a Cris vai ficar. Espera aí que agora tem um toque. Esse aqui, esse é a colherzinha, esse aqui é o cadudo. Muito bem. Diz aí, Cris. Ah, eu ia pegar o cadudo já. Experimenta aí, diz aí. Nossa, tá pronto. Ficou bom? Menino do céu. Aí. O negócio bom. Vocês viram a receita aqui do? Do drink de gin. Drink de gin. É isso aí. A gente traz receita no canal. Um grande abraço a vocês. Você tá achando que esse daí é o não alcoólico?